Eu não sei o que ela vai fazer daqui pra frente, nem se vai se comparar a esse trabalho, mas ela já ganhou a carreira dela. É sim, extraordinário, é excepcional, é uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Quem disse que menina adolescente não tem bom gosto e não tem o mínimo de critério? Virou queridinha da academia? Virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo. Mas que visão artística! Praticamente inventaram o pop e amalgamaram tudo que tinha ali, nascendo de cultura jovem, em um movimento de uma força incalculável. Muito criativo, muito elegante, muito sofisticado, ao mesmo tempo em que ele é comercial. Além disso, tem aquela baita presença, uma personalidade enorme e tem instintos muito bons também. Muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. E foi uma delícia ver ela sorrir de novo, adorei ver ela nesse astral. Esta mulher é um espetáculo!